Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês a respeito da plataforma em joelho. Afinal, por que eu parei de usar a plataforma para vender as minhas roupas? Bom pessoal, eu fiquei bastante conhecida aqui no YouTube como a Jéssica do Enjoei em algumas circunstâncias, porque eu fazia vídeos mostrando um pouquinho mais sobre a plataforma, como é que fazia para vender, isso já faz bastante tempo, viu gente? São vídeos bem antigos, onde eu falava e indicava inclusive a plataforma Enjoei. Inclusive, eu tive a oportunidade de conhecer o escritório do Enjoei, porque eles me convidaram, então assim, eu conheci o escritório, conheci o depósito, eu realmente tive essa oportunidade de conhecer o Enjoei. Porém, pessoal, quero dizer para vocês que eu parei de usar essa plataforma, porque as taxas começaram a ficar extremamente abusivas. Com o tempo, eles foram adicionando cada vez mais taxas, incluindo taxas de frete e ficou muito caro vender na plataforma, porque para vender, eu inclusive vendia produtos novos, tá pessoal? Eu usava essa plataforma para vender produtos novos, não somente usados, eu vendia também produtos novos e eu realmente já ganhei um bom dinheirinho usando a plataforma. Porém, com o tempo, não ficou mais viável, porque para conseguir ganhar um lucro, né, digamos se fosse uma lojinha mesmo, eu teria que colocar valores muito altos. Então, eu meio que desisti da plataforma e também porque eu comecei a ganhar do YouTube e tudo mais, então eu decidi focar no que realmente importava para mim e eu abandonei o Enjoei. Mas assim, o fato é que realmente as taxas ficaram abusivas e toda vez que eu faço vídeo falando sobre a plataforma, eu recebo vários relatos de pessoas que concordam. Inclusive, concordam não somente as pessoas que vendem produtos, mas está ficando caro inclusive para quem compra. Então, assim, o Enjoei, ele tem pecado bastante em algumas questões, né? Então, esse vídeo, caso alguém assista, né, da própria Enjoei, da equipe do Enjoei, é realmente um alerta para que vocês deem mais, assim, atenção para as pessoas. A plataforma em si, ela é ótima, pessoal, para fazer as vendas é maravilhoso, você segue ali o passo a passo, é bem prático, é fácil, porém, é caro. Então, realmente é algo que eu preferi abrir mão porque eu me decepcionei um pouquinho. E, além disso, né, pessoal, até foi um relato, assim, de bastante pessoas falando sobre as vendas de blogueiras. O que acontece? Quando, é, parece que em muitos momentos eles dão uma ênfase bem grande para as blogueiras, né, e a gente entende, né, porque realmente é as blogueiras vendendo as roupas ali, todo mundo acaba querendo comprar, né? Mas, assim, é, a gente percebe que eles dão muito mais ênfase para essas lojinhas de blogueiras influenciadoras do que para quem está ali tentando diariamente vender produtos. E isso também acaba sendo uma situação um tanto quanto chata para quem quer trabalhar com a plataforma. E eu recebo bastante pessoas que me perguntam, tá, mas Jéssica, então qual plataforma você indica? Gente, se você quer vender alguma coisa pela internet, nada melhor do que começar, vamos supor que são produtos novos, né? Falando de produtos novos, eu indico o próprio Instagram, Mercado Livre, né, às vezes essas lojinhas acabam sendo melhores do que o Enjuei. E produtos usados, tipo, ah, você que quer vender as suas roupas, eu indico Repassa, que pode ser também uma ótima opção, que tem taxas caras, mas que vai fazer todo o processo para você. Porque, diferente do Enjuei, que você precisa fotografar, cadastrar e enviar o produto. Então, é uma questão de realmente você avaliar. E basicamente foi por isso que eu parei de usar a plataforma para vender. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero de coração que eu tenha ajudado. Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato, até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, ok? Muitíssimo obrigada pela sua atenção, um super beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchauzinho!